Preste muita atenção, eu vou falar com você de uma fonte de fraqueza na sua vida, uma fonte de fraqueza, que talvez porque você não entende bem o quanto isso te prejudica, você se permite se entregar a esta fonte de fraqueza e a sua vida vai sempre sendo prejudicada, relacionamentos, dinheiro, vida financeira, até saúde física e emocional, mental, vão sendo prejudicadas por causa desta fraqueza na sua vida. Preste atenção que eu já vou falar com você desta fonte, que o Senhor Jesus revelou para nós na parábola do semeador. A parábola do semeador é uma das parábolas mais poderosas do Senhor Jesus, uma das histórias mais carregadas de lições. Eu não vou lê-la toda aqui, você pode encontrá-la no Evangelho de Mateus capítulo 13 na sua Bíblia. Mas eu vou focar aqui na segunda semente, o segundo tipo de semente que ele fala nesta parábola. São quatro tipos de semente. Aliás, a semente é uma só, mas quatro tipos de solos, de terras, de acontecimentos com a semente. A semente é a palavra de Deus e o solo é o coração humano. Então, o segundo tipo de semente ou de solo foi o solo pedregoso, o solo rochoso. A semente caiu neste solo. Diz o texto, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Veja que todas as reações desta pessoa, simbolizada pelo solo pedregoso, rochoso. Você imagina um solo cheio de pedras, pedrinhas, e a semente cai ali. Então, a semente pode até brotar, mas quando as raízes vão tentar se aprofundar na terra, as rochas não deixam as raízes se expandirem. Então, a semente não consegue crescer e logo morre. Então, ela brota rápido, mas também morre rápido. Aqui, ele fala desta pessoa, simbolizada por este solo rochoso, como uma pessoa marcada por reações emotivas. Por exemplo, ela ouve a palavra, que é a semente, e o que acontece? Ela logo a recebe com alegria. Alegria, emoção. Então, a pessoa ouve a palavra de Deus, ela abre um sorriso, seu coração se alegra, ela se emociona. Uau, que palavra forte! Olha, arrebentou! É isso! Puxa! Como eu nunca pensei sobre isso! Puxa, mas é demais! Mas é forte! A pessoa reage com alegria. Emoção. Mas, o que acontece em seguida, por falta da raiz, aquela alegria é de pouca duração. Como a maioria das emoções. A maioria das emoções são de pouca duração. Você sente alegre, sente feliz, sente triste, sente raiva. Qualquer sensação emotiva que você tenha está fadado a passar com o tempo. Seja um minuto, cinco minutos, uma hora, um dia, mas vai passar. Você não vai ficar para sempre com aquela emoção. Aquela emoção vai passar. Porque é algo temporário, passageiro. Emoção é algo passageiro. E foi o que aconteceu com esta pessoa. O solo recebeu a semente, mas não tinha raiz, então foi de pouca duração. Então, chegada à angústia e à perseguição, o que é angústia? Angústia é um sentimento. A pessoa que se sente angustiada, alguma coisa está contrária a ela e ela, então, não conseguindo resolver aquilo, sentindo muita tristeza, apreensão, preocupação com aquilo, ela fica angustiada. Angústia é emoção concentrada. É um conjunto de emoções concentradas. Então, a angústia chega, a perseguição chega por causa da palavra e a pessoa logo se ofende. O que é logo se ofender? Ela permite que aquela situação da perseguição faça com que ela se preocupe com o que os outros vão pensar. Então, eu me lembro, por exemplo, que quando eu estava no início da minha fé, eu nunca me esqueço deste dia, desta cena. Eu estava indo para a igreja, então eu peguei o ônibus e era um dia de semana, à noite, eu ia para a reunião da noite, e eu peguei o ônibus e estava me dirigindo para a igreja. No ônibus eu encontrei uma pessoa que eu conhecia, e essa pessoa, surpresa de me ver no ônibus, perguntou, e aí, onde você está indo? Como eu estava começando na igreja, eu não queria, eu sentia vergonha de ir no que a gente chamava naquela época de igreja de crente. Como católico, eu não queria que ninguém soubesse que eu estava indo à igreja de crente. Então, eu falei para esta pessoa, ah, eu estou indo na casa da minha tia. Na hora que eu falei essa mentira, na hora que eu menti, eu me senti muito triste, decepcionado comigo mesmo. Eu me senti muito triste, porque eu pensei, eu estou mais preocupado com o que esta pessoa vai pensar de mim, do que com o que Deus pensa de mim, o que Deus sabe a meu respeito. Mas eu era novo na fé, a raiz não tinha raiz, entende? Então eu fiquei preocupado que aquela pessoa iria falar de mim, iria me perseguir, ou me criticar, ou me desprezar, ou gozar de mim, porque eu estava indo para a igreja de crente. Então eu menti. E é assim que acontece com as pessoas que se dão muito às emoções, que é a fonte de fraqueza de muitas pessoas. Preste atenção, parêntese aqui. Emoções nos foram dadas por Deus. Deus nos deu emoção, para que nós não fôssemos robôs. Para que nós não vivêssemos a vida alheios ao que acontece. Não tivéssemos simplesmente razão, fôssemos racionais. Mas, por exemplo, são as emoções, a habilidade de se emocionar, que faz com que você cuide de uma criança indefesa, que você sinta as dores de um animal que está sofrendo crueldade, que você tenha um bom momento com a sua esposa, com o seu marido. Emoções boas têm o seu papel, têm o seu lugar, têm a sua hora. Deus nos deu as emoções. Mas o que as pessoas, infelizmente, e incautas, não sabem e por isso erram, é que as emoções não nos foram dadas para tomarem conta da nossa vida, para gerenciar nossa vida, para dirigir nossas decisões. Não. Você não pode colocar emoção no centro da sua vida para que elas decidam por você, porque se você fizer isso, é como você pegar o louco mais louco lá do pinel, do hospício, vai num hospício, pega o louco mais louco e coloca para dirigir o seu carro e você entra no banco do passageiro e dá a chave para ele. Vai em frente. Isso é você deixar suas emoções dirigirem em sua vida. É como entrar no carro sendo dirigido pelo louco mais louco. As emoções não são capazes de dirigir nossa vida. Aí você vê o quão nocivo, quão diabólico é o conselho do mundo que diz para as pessoas, siga o seu coração. As pessoas hoje acreditam nisso mais do que na Bíblia. Ah, eu sigo o meu coração, eu faço o que eu quero, se o meu coração pedir é porque está certo, se eu sentir é porque está certo, eu sigo o que eu sinto. E elas não sabem o quão louco é esse comportamento. Então a fonte de fraqueza está em você deixar as suas emoções dirigirem sua vida, governarem suas decisões. Por isso você, por exemplo, por emoções ruins e negativas, você fica para baixo, você tem uma listinha de nomes de pessoas com quem você não fala mais, você não consegue perdoar, você guarda mágoa, você guarda ressentimento. Por causa de situações que acontecem, as suas emoções vão lá em cima, você então tem uma vida de altos e baixos, você tem dias bons, dias ruins, e às vezes, num só dia, você tem dia bom, dia ruim, dia mais ou menos, dia horrível, e tudo mais entre essas emoções. Por causa de deixar as suas emoções e os acontecimentos mexerem com o seu emocional e você deixar o seu emocional governar a sua vida. Esse é o grande problema. Se você não vigiar as suas emoções, então, tudo que lhe acontece ao redor vai mexer com você, vai escravizar você. Se você tem uma frustração, o que é uma frustração? Uma frustração é uma emoção de algo não realizado, não cumprido, um desejo não cumprido, uma expectativa não cumprida. Pela frustração que você sente, você pode entrar em depressão, você pode cometer uma loucura. há pessoas que cometem um suicídio no momento da frustração. A família é uma grande fonte de emoção, porque estamos diretamente ligados por laços emotivos. Então, se você coloca muita expectativa, ou você se deixa muito impactar pela atitude de um familiar, uma atitude negativa, você vai ficar muito mal, porque aquela pessoa te decepcionou, te tratou mal. Então, há muitas fontes de emoção que você tem que vigiar. E a forma de fazer isso é você se tornar uma pessoa mais cabeça, usar a razão, usar o racional, a inteligência, que é o que essa parábola do semeador ensina. Que a semente que deu bom fruto foi a semente que caiu no coração e a pessoa ouviu e praticou. Quer dizer, ela ouviu, ela não sentiu nada. Ela não sentiu, mas ela ouviu, ela entendeu, ela pensou, ela julgou e concluiu. Isso aqui é o melhor pra mim, então eu vou fazer. Independente de sentimento. Não importa o que a pessoa sente. Se você é uma pessoa emotiva, seus sentimentos decidem o que você vai fazer ou deixar de fazer. Mas se você é uma pessoa racional, você não está nem aí pro que você está sentindo. Você faz o que você sabe, crê, tem certeza, convicção que é certo. Independente de gostar, você gostar, os outros gostarem ou não. Você faz o que você crê que é certo. De acordo com a palavra de Deus. Não de acordo com você mesmo, mas com a palavra de Deus. Assim, você vai eliminar uma grande fonte de problemas e de dores na sua vida. Medite nisso. Pense nisso. Não sinta o que eu estou te falando. Pense no que eu estou te falando. e a sua vida vai ser muito mais forte. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.